Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. Insight, criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe. Pegue Pizza, Arassatuba e Birigui, chegou, pediu, pagou, levou. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal Boa tarde galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora galera, a tristeza aqui, pula de alegria para tudo quanto é lado. Aqui diretamente na tela do SBT Interior, sejam todos muito bem-vindos para o programa mais animal do Brasil. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, vamos diretamente para a capital bandeira de São Paulo. Em nome da Bauau, presidente Jair Ribeiro, Grupo Reis, junto com a grande amiga presidenta, Tala Cláudia, nossa amiga, a grande diretora Bruna, Carla Bittencourt, a coach, os representantes da Bauau, na convenção Bauau 2018. E quem vai estar junto com a gente assistindo é a Top Eventos Decorações, a melhor do Brasil hoje, decorando os camarotes do seu rodeio, dos grandes shows, aniversários, casamentos. E agora a Top Eventos também tem uma grande novidade para vocês, que é o que? Decoração e buffet infantil, é isso mesmo. Fale cá, Lucia, sua filha, Taua Dilso e também nosso amigo Dimas. Top Eventos então galera, prepare-se porque vem agora a convenção da Bauau 2018. 2018, só que 8 segundos é o limite. O que fala que você está sentindo dessa equipe, desses representantes, e principalmente da empresa Bauau, do Grupo Reis? Bom, cheguei aqui há três meses no Grupo, uma empresa extremamente receptiva, São Paulo, saindo da minha região de atuação e vindo para a capital. E eu notei muita vontade, vontade de vir fazer as coisas diferentes, vontade de mudar. E o nosso foco foi trabalhar as pessoas para que elas realizassem essa mudança juntamente com todo o processo organizacional. Então nós focamos a mudança nas pessoas para conseguir os resultados. A Bauau, o meu estado está bem, agora nós temos muito a crescer, então com a reforma agora da empresa, se Deus quiser a gente vai triplicar as vendas. A Bauau está em crescimento, a gente já está em expansão, nós saímos, estamos agora no atacado dos presentes também, com três lojas atendendo lá no estado, e também estamos com um distribuidor na região do Agreste Sertão, que é a Williana, que atende lá. Está em grande expansão para fazer todo o varejo lá, os pet shops da região lá. Então a marca está crescendo cada dia mais. Nossos pets são tratados com amor. Todo mundo quer o melhor para o seu pet, trata com carinho. E a Bauau atende de A a Z, em todos os requisitos de higienização, coleiras, caminhas. Nós atendemos de A a Z a necessidade do pet. A gente viu tudo o que foi feito aqui, todos os anos eu fico feliz. São poucos empresários que fazem essa maximização, não só de potencialização dos funcionários, não só de metas, objetivos, mas o principal, você trata os representantes de vocês como a verdadeira família sua. Com certeza, é o sucesso da empresa, porque são 15 anos de processo, conseguimos reunir o pessoal do Brasil todo aqui de corporação de venda, foi muito legal e eu até quero agradecer a presença de vocês também, que estão aqui com a gente mais uma vez. Mas é isso aí, Vaguinho, eu acho que é começar o 2018 e acreditar no nosso ano e vencer. Eu acho que a luta da Bauau é essa, é vencer. É trazer o melhor resultado para o mercado brasileiro, melhor performance de produto, com qualidade como você conhece e trabalhar com liderança, ser eficiente no ponto de venda. Aqui você conheceu todo o pessoal de marketing, de merchandising, coaching lá da sua terra que está aqui com a gente. Então o objetivo da empresa é esse, é esse ano vir forte mesmo. E aí, Bilac querida, apaixonada, em nome da grande empresa Grupo Botini, Botimetal, uma das maiores indústrias do Brasil e da América Latina, facilitando a vida de você que é do lar, ter sua casa, aquela mulher, esposa, maridão, os filhos gostam de fazer aquele suco maravilhoso, extraído na hora, extrator de suco de laranja, experimentador de suco de limão, moedor de café, ralador de queijo, ralador de milho, quer fazer sua garapa, tudo isso e muito mais é só no portfólio da Botini. Desde 1956, o maior sucesso do Brasil é o Grupo Botini, atendendo vocês nas suas casas, nos seus lares e também no comércio, gente. Você ainda não tem o produto da Botini? Acesse as mídias sociais do Grupo Botini e adquire já, pra ontem, um produto da Botini, 100% de qualidade, Grupo Botini, Botimetal. Em nome do grande amigo, o prefeitão Victor Botini, de Bilac, São Paulo, vice-loureiro, é toda a Bilac aqui conosco. Oito segundos é o limite. Vamos embora, Bino. Carvalho, velho, faz no nome da Equilíbrio Pet, viu? Hoje tá todo mundo assim, olha lá em Beriguim. Alegria dos cachorrinhos, dos gatos, passarinhos, até os pescadores. Hoje vocês têm a loja mais completa de Beriguim, toda a região. É Equilíbrio Pet. O grande amigo Luizinho, empresário Bino, junto com o Bino, do nosso amigo Jão, cabeça de mamão, a Stephanie, todo mundo lá com o coração aberto, pra atender você muito bem ali, no alto dos Silvares, atrás do banco ali, da poupa-tempo. Equilíbrio Pet, Bino. Vendendo mais de 50 mil por mês. Que vergonha, hein? Tá só ficando rico. Prestar dinheiro pro Vaguinha, 1% de juros ao ano, viu? Se embora for rápido, intervalo, a pena acabar, a gente volta e aqui já já. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. E nós também estamos aqui no programa do nosso amigo Faguinho Animal. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tia Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tia Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Quanto tempo eu fiquei morto? 250 anos. Eu não pedi para me trazer de volta. Eu preciso que desvende um homicídio. De quem? O meu. Imaginei que seria maior. Eu trouxe todo esse reforço. Gente, como você é tão burro. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Alô, Guararapes! Dia 27 de janeiro, sabadão! Tem a primeira violada animal do ano! Primeira violada animal! E quando vejo, já vão ouvindo uns modão doído! Com ele, Vaguinho Animal, Paulinho DJ! E o furacão do forró, Paulo Maia! 5 horas de muita música, alegria e gente bonita! 27 de janeiro! No CRIE, em Guararapes! Vaguinho Animal Eita lasqueira, modal velho sem porteira! Vocês acabaram de ver no intervalo comercial o quê, Vaguinho? É hoje! É hoje, Guararapes! Quero convidar, convocar, na verdade, Guararapes, Rubiácia, Bento de Abreu, Valparaíso, Brauna, Bilac, Araçatuba, Penápolis, Piacatu, Gabriel Monteiro, Aracanguá, Buritama, Quero toda a região, hoje, no CRIE, eventos em Guararapes, pra uma mega violada, gente! Vem o Paulinho, VJ e DJ! VJ é quem vai tocando a música, vai aparecer aquele clipe maravilhoso, num painel de LED maravilhoso! Depois vem Vaguinho Animal e depois vem Paulo Maia! E filmando vocês com o drone e tudo, vai ele o Luizinho, o nosso piloto de caça! Depois vem o nosso amigo Panga, vai estar lá o Romero, fotógrafo, nosso amigo Romero e a gente! E vocês tem que participar, copos personalizados, em nome da WAA Promoções Artísticas, a primeira violada do ano 2018, Vaguinho Animal, junto com Andressa, Deus abençoe cada um de vocês, porque hoje tem Paulo Maia em Guararapes, prepare-se! Vamos levar quem pra lá, Bino? Toda a família da Atadiesel, a número 1 no comércio de diesel, filtros, óleos e lubrificantes, o grande presidente Ademir, que esteve no Rio de Janeiro semana passada, que vida chata, hein, presidente? Um beijão pra patroa, a Isilda, a Netinha, a Ana Laura e todos os funcionários de família do Ademir Transportes e da Atadiesel, a número 1 do Brasil! Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadiesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadiesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadiesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Atadiesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Que honra, Abrauna, nós tivemos de estar aí, cobrindo essa maravilhosa festa de aniversário. 64 anos, uma jovem senhora, cidade ainda. Parabéns ao prefeitão Flávio Gilsoni, à primeira-dama, à sua esposa Bernadette. Parabéns aos vice-prefeitos, aos demais vereadores, Câmara Municipal, meu amigo Valda BR, o Paulo Maia, porque quem esteve lá foram eles. Rio Negro e Solimões, e que show, hein? Que show, parabéns, parabéns, parabéns. Foi aniversário de Brauna, meus parabéns. Brauna e vocês se acompanham aqui com exclusividade. A gente trabalha, a gente rala pra caramba, viu, Coronel Barreto? Estamos trabalhando mais que burro no Nordeste, aquele jumento que carrega pedra, melancia, não tem direito, viu? Então, só aqui, no 8 Segundos, é o limite! Bom, gente, hoje Brauna recebe mais do que um presente. Não é só Brauna que está recebendo presentes, não. Hoje a região inteira, mas é aproximadamente mais de 15 mil pessoas. O prefeito Flávio não mediu esforço, trouxe uma das mais requisitadas duplas sertaneiras do Brasil, que simplesmente é Rio Negro e Solimões. Nós temos uma população muito tordeira, trabalhadora, e que merece todo o lazer. Brauna faz 64 anos de sua emancipação política, e esse era o presente que o município preparou pra sua população. É uma festa bonita, uma festa acolhedora, que traz pra sua convivência também as pessoas da região. Brauna é isso. Gosta de festa e gosta que outros venham nos visitar e participar. Sem dúvida, o Flávio é um grande exemplo, um grande líder, uma pessoa que, apesar de ser prefeito de uma cidade pequena, mas muito linda aqui é, Brauna, tem uma grande liderança em toda a região. E nós não poderíamos deixar de prestigiar, num momento de dificuldade financeira do país, ter um show como esse, Noite e Solimões, uma dupla consagrada, um público lindo. A gente fica muito feliz em dizer que o Flávio é um prefeito nota 10. Eu devo minha vida, Brauna, moro aqui vizinho, ter um irmão como o Flávio, esse grande prefeito, preparadíssimo. Eu brinco com ele, que ele tem preparo pra ser prefeito de Nova Iorque, não de fazenda de Brauna. Preparo, conhecimento, honestidade, uma festa linda, um povo maravilhoso. Tô muito feliz de estar aqui. Flávio, você foi muito atrevido, rapaz, porque Brauna nunca viu uma festa dessa envergadora. Os moradores de Brauna estão de parabéns pela administração do Flávio. O Flávio é um amigo meu, desde a Caixa Econômica Federal, meu parceiro, e jamais não faltaria um evento desse. E quem ganha com isso é a região, porque não só tem Brauna aqui, tem Clementina, Santópolis, Penap. Então assim, o prefeito fez um aniversário à altura de Brauna. Parabéns prefeito, parabéns ao município, quem ganha com isso é toda a nossa região. É uma questão vir aqui presidiar o Flávio, fizeram convite pra gente lá pra estar presidiando os 64 anos de Brauna. Vou te falar, viu, um convite como esse não é muito difícil de aceitar não, né? Não, complicado de aceitar o convite disso. Um grande evento aqui, né Flávio, na cidade. Dá de parabéns pelo evento aí, pelo show. Dá nota 10 então? Nota 10. Um show como esse nunca teve em Brauna. Isso é exemplo pra nossa região. Quero parabenizar um prefeito que a gente admira, pelo seu trabalho, aos seus vereadores, seu grupo que presta serviço aqui, o Valdecir. Eu quero parabenizar todo o grupo aqui do Flávio, que Deus abençoe ele, a família dele, o vice-prefeito e a cidade de Brauna, a população de Brauna, dessa grande festa que fica na história de Brauna. Muito obrigado por estar junto nesse dia maravilhoso, esse aniversário de Brauna. A gente fez um trabalho muito bonito pra prestigiar o município no seu aniversário. A população trabalhadora, a população do bem de Brauna, merece esse show que a gente trouxe com muito carinho pra que todos se divertissem. Oi gente, toda vez eu lembro de quem? Uma fome, que Deus me perdoe, fome de crocodilo. Eu lembro da Nova Tchurrascaria, essa churrascaria maravilhosa de Prudente e toda a nossa região. Alô, presidente Prudente! Todo mundo almoçando agora, Nova Tchurrascaria, assistindo a Vaguinha Animal, tá lá o Valcir, o seu irmão, o seu irmã, os melhores garçãos. Gente, tem mais de 50 tipos de carne lá, tem uma mesa de frios maravilhosa pra atender vocês nos seus casamentos, festas corporativas. Contrate a Nova Tchurrascaria, o Valcir faz aquela costelada no chão maravilhosa. É a Nova Tchurrascaria, gente! Vaguinha, aliás! Quanto tempo eu fiquei morto? 250 anos. Eu não pedi para me trazer de volta. Eu preciso que desvende um homicídio. De quem? O meu. Imaginei que seria maior. Eu trouxe todo esse reforço. Gente, como você é tão burda. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento Sumetown. Alô, Guararapes! Dia 27 de janeiro, sabadão. Tem a primeira violada animal do ano. Primeira violada animal. E quando vejo, já vão ouvindo uns modão do rio. Com ele, Vaguinho Animal, Paulinho DJ. E o furacão do forró, Paulo Maia. Onde já nada, no 15. Cinco horas de muita música, alegria e gente bonita. 27 de janeiro, no CRIE, em Guararapes. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Ospede-se conosco. Vaguinho Animal. Plaza Hotel. Restaurante. Boteque do Gaspar. Melhor academia. Piscinas maravilhosas. Quartos maravilhosos. O melhor preço. O melhor suíte. Saras corporativo para suas reuniões. Festas de aniversário. Festas de casamento. Fale com o grande gerente. Alex Aleilson, um dos melhores gerentes de hotéis de redes hoteleiras do Brasil, está ali no Plaza Hotel em Arasatuba, no coração de Arasatuba. Está lá a Daniela. Está lá todos os funcionários de braços abertos para melhor atendê-los. De Arasatuba para todo o Brasil. É o Plaza Hotel. Alô, mulherada cheirosa, mulherada bondosa, mulherada maravilhosa. Eita, lasquei da carne no peito do Bini Sapateia. Que ele está solteiro e vai fazer você ver a coisa ficar feia. É porque ele é feio. Estou brincando. O Bini está solteiro. Vamos fazer aqui. Em busca do amor. O amor animal. Falou isso. Aquele momento que eu nem sabia de mulher. Que vergonha. Lembrando que hoje o Bini é sabadão. Você vai levar sua esposa, vai levar seu amigo, sua amiga, namorada, noiva, uns amigos. Aonde? Na grande violada animal. Em Guararape. Aí no CRI Eventos. Hoje, a partir das 23 horas, gente. Um mega show. Mais um mega show. Uma mega estrutura que Guararape jamais viu. Pode ter certeza. Em salão fechado, eu garanto que não. Vem o Paulinho, o VJ e o DJ. Enquanto toca aquelas músicas maravilhosas, agitadas. Está lá passando o clipe. Depois vem eu, o Vaguinho, animal, cara de pau. Filmando cada um de vocês. Fazendo coreografias apaixonadas. E vocês vão estar aqui comigo, é claro. No SBT Interior. A número 1 do Brasil. E o Paulo Maia. O melhor do estilo do safadão. Do começo ao fim. As melhores bebidas. Vem meu amigo Lucião de Oliveira. Paulo da Raiasson. Meu amigo Daniel, com painel de LED maravilhoso. Quero aqui também cumprimentar meu amigo ele. O grande Clebão da gráfica Santa Expedita. A maior gráfica hoje do estado de São Paulo. Fica em Penápolis, Buritama. E a grande São Paulo. Material, gente. Gráfico é com o nosso amigo Clebão da gráfica Santa Expedita. É hoje. Guararapes, prepara-se. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Bom, galera. Hoje em Brauna, Brauna inteira. Todo mundo esperando por duas pessoas. Uma dupla que é uma das essências da música sertaneja. Hoje aqui, gente. Completando 30 anos de carreira. Três décadas de estrada, de luta, de perseverança. O principal, gente. Cantando com a alma e com o coração. A verdadeira música sertaneja. Hoje, Rio Negro e Solimões aqui em Brauna. Tem mais de 15 mil pessoas só para ver Rio Negro e Solimões. É verdade mesmo. Prazer estar com você mais uma vez. Com todos que estão ligados. Bom demais. Porque o prefeito falou para a gente que tem 5.500 pessoas. Então, se tem 15 mil, tem três vezes a quantia da cidade. Então, a gente fica feliz de saber que o primeiro show do ano a gente já está trazendo uma galera dessa para fazer a festa com Rio Negro e Solimões. É isso aí. Vamos passar muita alegria e muita coisa boa para essa galera que veio para curtir Rio Negro e Solimões. Eu falo para todo mundo, Solimões, que o interior de São Paulo, né? O Brasil é muito grande. Eu estou falando do interior que a gente mora aqui no interior. É carente de Rio Negro e Solimões. A alegria de vocês, a musicalidade de vocês, a interpretação de vocês. E modéstia à parte, todo respeito ao Rio Negro, o show que você dá à parte em cima do palco também. Eu canto menos, né? Então, tem mais tempo. Então, agora, nós giramos muito o estado de São Paulo inteiro, de 97 até ali para 2004, mais ou menos. Então, nós está bem calejado em todo o canto de São Paulo. Mas, agora, a gente sempre volta e o estado de São Paulo, sem dúvida, que é o coração do Brasil para todos os segmentos, né? A música sertaneja tem vários espontos, assim, meio esteados, assim, igual Goiânia, né? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná. E, com essa força aí, ela lastra para o Brasil inteiro, mas... Agora, o estado de São Paulo, eu acredito que quem não tiver força, pelo menos, de vez em quando, no estado de São Paulo, parece que está faltando alguma coisa, né? Fica faltando algum pedaço. Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma? Mas, a gente está com um trabalho novo já, a gente tem um trabalho para lançar agora, depois do Carnaval. Nós fizemos um CD com 10 músicas inéditas, fizemos o DVD deles, um DVD sem plateia, mas que está muito bonito, as imagens estão muito bonitas. Então, a gente vai começar a trabalhar esse projeto, esse trabalho novo do Rio Negro de São Limões, agora, depois do Carnaval. A agenda, graças a Deus, já está muito boa, com muitos shows, e vamos para frente. O povo precisa de alegria, e o Rio Negro de São Limões veio para trazer alegria para a galera. Eu queria só entregar agora dois presentes, um para cada um, para não ficar com ciúmes. Pessoal da Bauau, um abraço do Rio Negro aqui, obrigado pelo presente, vai ser muito bem usado, viu? Valeu! Se não deu certo o amor... Em nome da Sul Metal Fiveelas, mais do que uma fivela, uma joia. Os grandes cowboys, competidores em torno de cavalo, Tim Pennington Rover, Bulldog, Sela Americana, As Meninas da Prova dos Três Tambores, Apartação, Equitação, todo mundo, Souza, Fiveelas, o que? Sul Metal Fiveelas, Depirapózinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Em nome da grande empresária Dóris, o filho Rogério, os melhores funcionários, eles fazem sua fivela personalizada, fazem troféus. Fiveelas, UFB, Ultimate, Fighter Bulls, a venda, é claro, nas melhores lojas caute do Brasil. O Mircambra usa, a Vaguinha Animal usa, o Rio Negro de São Limões usa, o Fernando Sorocaba usa, o Loubé usa e muitos outros artistas, só usa o que? Fiveelas, Sul Metal! Bom, galera, vamos terminando o programa, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, Deus abençoe vocês, de todo o meu coração, se amem, se perdoem, porque o amanhã pode ser tarde demais, e nunca se esqueça, seja você o seu credo, a sua religião, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, sim, Senhor, gente. Um final de semana abençoado, quero todo mundo indo para Guararapes hoje, lá no Criaevento, fica logo na entrada da cidade, para baixo da igreja, lá do Colégio dos Padres, vocês vão ter uma das melhores violadas do Brasil, viu, comigo, Vaguinha Animal, Paulinho DJ, Paulo Maia, copos personalizados, e muita mulher bonita e cheirosa que vai estar aqui com a gente no nosso programa, meu amigo Bino, alô, Paulinho da Best! Então, galera, fiquem capaz, fiquem com a luz no coração, o Senhor Jesus! Até sábado que vem, ó! Bye, bye! Vaguinha Animal 8 segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo, filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo, cuida sim! Insight Criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe Pegue Pizza Araçatuba e Birigui Chegou, pediu, pagou, levou! Iguaraná Vencetex Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa Música 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 Obrigado.